E no vídeo de hoje eu vou te ensinar, você sabe o que é rudu? Olá bruxarada, tudo bem com vocês? Espero que sim, com muita saúde. Meu nome é Isabela Alexandra, eu sou sacerdotis e bruxa, criadora aqui do canal A Velha Arte da Bruxaria. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. E se você chegou até aqui, por acaso não foi, quer aprender bruxaria de verdade, feitiços que funcionam, fazer a prática funcionar, então você está no canal certo. Já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e segue a Bruxa Aqui, lá no meu Instagram, A Velha Arte da Bruxaria. Pois bem, para você que chegou agora, tem muitos seguidores novos, né? Quer fazer parte aí da nossa comunidade, quer ser membro com vídeos exclusivos e muito mais? Tem muita vantagem, hein? Tem um botãozinho aqui, seja membro, dá uma olhadinha, qual aí o pacote de aprendiz, bruxo, né? Ou sacerdócio, aquele que é mais vantajoso para você. Então dá uma olhadinha aí, seja, venha fazer parte, seja membro aqui do nosso canal. Gente, muitos seguidores novos, então maratonem aí os vídeos, tem muito conteúdo, tem aulas gratuitas de bruxaria para você que está iniciando ou mesmo você que já é praticante, conhecimento é sempre válido, né? Precisamos aí estar sempre aprendendo, conhecimento é tudo porque magia é conhecimento. Maratona aí os nossos conteúdos, tem aulas gratuitas de pós-mágicos, olhos. E se você quer se aprofundar nisso, nós temos aqui a nossa apostila que é um sucesso para você aprender a fazer seus olhos do sistema RUDU, sistema da bruxaria, olhos que potencializam aí os nossos feitiços, está aqui embaixo na descrição. E você que é seguidor de ECAT, eu não posso deixar de falar desse curso completinho. Para você que chegou agora, eu tenho 26 anos aí trabalhando com magia e catina, sou sacerdotisa de ECAT, trabalho com outros deuses também aí nessa jornada grande, né? Então dá uma olhada no nosso curso para você que quer aprender de forma fácil e eficaz, com conteúdo assim ó, bacana demais, gente, completinho. 15 vídeo-aulas, uma aula bônus, material de apoio, certificado e tudo o que você precisa aprender para trabalhar com a nossa rainha, com a mãe ECAT. Então o link está aqui, o curso está na promoção, dá uma olhadinha, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Pois bem, vamos falar sobre o RUDU. Você sabe o que é o RUDU? Esse sistema mágico tão conhecido e tão maravilhoso? Então vem comigo. RUDU é uma forma mágica popular afro-americana. Evoluiu muito nos Estados Unidos, entre comunidades africanas, com o sincretismo de diversas culturas e tradições mágicas. Geralmente, os adeptos são chamados de conjure, conjurador, ou hot work, raizeiro. O primeiro registro da palavra RUDU no idioma inglês foi em 1875. O termo é utilizado para descrever um feitiço ou poção mágica. O RUDU nasceu num ambiente de opressão vivido pelos escravizados norte-americanos. E parte deles trazia conhecimentos ancestrais de suas tribos. Na falta de elementos com que estavam acostumados em suas tradições, passaram a usar qualquer item que estivesse ao seu alcance. Em decorrência das suas origens muito humildes, o RUDU se destaca entre outras tradições mágicas, justamente por trabalhar com elementos comuns que a maioria de nós tem em casa. O RUDU não possui uma hierarquia. As práticas podem ser incorporadas em qualquer forma de culto religioso. RUDU não é uma religião, é um modo de vida. É fortemente influenciado pelo catolicismo, sendo comum feitiços que usam salmos e santos católicos. RUDU hoje é praticado na bruxaria facilmente, assim como em qualquer outro sistema mágico. Não existe o uso obrigatório de salmos no RUDU. Muitas vezes o RUDU é confundido com VUDU, pois ambos têm muito em comum, mas são coisas bem diferentes. VUDU é uma religião, e RUDU é uma prática afro-americana de magia popular, ou magia raiz, como também é conhecido. O praticante vê o RUDU como uma espécie de poder pessoal, que ajuda a si e a outras pessoas, através de conhecimentos de ervas, raízes, minerais e fluidos corporais. RUDU não existe iniciação, e qualquer pessoa pode praticar. RUDU utiliza técnicas de VUDU, como o uso de olhos, pós, bonecas, mojos e conjurações. RUDU também não é baseado na adoração ao culto aos deuses. Pois bem, o RUDU é um sistema mágico em que muitos confundem ainda com VUDU, que é uma religião. Muito estudo e prática nós precisamos ter para trabalhar de fato com o sistema RUDU. Então estudar ervas, raízes, velas, conjurações, a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente, que para praticar VUDU, fazer pós mágicos, olhos mágicos, que é o forte do sistema, realmente requer conhecimento. A gente precisa entender o que cada erva, qual a finalidade de cada erva, para a gente poder trabalhar e fazer os nossos próprios olhos. Assim como também na bruxaria, não é diferente. A gente tem que ter a base logo de início, para começar a praticar, saber o que são as principais ervas. Claro que a gente não vai só estudar, 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 sem começar a praticar. A gente pode sim, como na bruxaria, se faz no RUDU a mesma coisa. Você pode começar a estudar e já ir praticando, fazendo seus feitiços e seus olhos mágicos. Posso praticar RUDU e ter culto aos deuses? Sim, com certeza. Como eu falei anteriormente, você pode e deve praticar o RUDU na sua prática pagã, na sua prática de bruxaria. Você pode ser um católico e praticar o RUDU, né? Como eu falei agora há pouco. Então você pode sim, que é essa dúvida de muitas pessoas, ah, eu sendo pagão, eu posso cultuar, posso fazer um trabalho de RUDU? Pode, porque o RUDU não existe uma divindade para você cultuar aquela ou essa. Então é um sistema mágico. Então você utiliza esses feitiços para se ajudar e também para ajudar outras pessoas. Existem conjurações. Trabalhamos muito com ervas. Trabalhamos muito conjurando, ativando minerais, ervas, para trabalhar ao nosso favor, usando a energia daquele elemento para o nosso feitiço. Então é sim, é imprescindível você trabalhar com o sistema RUDU e não entender de ervas. Você precisa entender de ervas, você precisa saber o que o manjericão faz, qual a finalidade do alecrim, para você poder casar essas ervas para fazer o seu feitiço e saber conjurar, que é dar um destino para aquela erva, soltar as propriedades mágicas dela para trabalhar ao seu favor ali no seu ritual. O que eu preciso? As perguntas mais comuns, né? O que eu preciso para praticar RUDU? Estudar. Somente isso. Porque não tem uma iniciação, você não precisa ter uma dedicação de um determinado tempo para se iniciar. Não, você pode ler, você pode começar a praticar, entendendo pelo menos o básico para que o seu feitiço dê certo. Então, para começar a praticar RUDU, é somente entender. Entender o que é o RUDU, entender o que vai no RUDU, casar os elementos e aí sim você pode começar a fazer suas práticas. Utiliza-se muito no RUDU, gente, pós, poeiras também. Poeiras de batente, poeiras de banco, poeiras de banco, né? Então, todo conjure já sai com um saquinho no bolso para pegar poeira, para pegar insetos mortos. Então, utiliza-se muito esse tipo de cúrios, né? Que são curiosidades. Cúrios são ervas, raízes, enfim, tudo que a gente vai utilizar no sistema RUDU. Então, todos os conjures, na sua maioria, ele sempre sai com um saquinho no bolso para ir pegando poeira de banco, poeira de hospital, enfim, para você utilizar essas poeiras nos seus trabalhos mágicos. Assim como também insetos mortos, gravetos, entre outros símbolos que a gente encontra na própria natureza. O conjure, ele faz esse trabalho de pegar todos esses itens, deixar guardado para fazer suas práticas na hora que ele precisar. Outras dúvidas aqui, né? É muito comum. Todas as ervas precisam ser conjuradas? Sim, você precisa dar um destino a elas. Todas as ervas são conjuradas no RUDU. Não existe a possibilidade de você comprar o manjericão e já colocar ele na água e tomar banho. Sem fazer uma conjura, sem fazer uma afirmação, sem dar um destino para aquela erva. Você vai trabalhar ela para quê? Você vai destinar aquela erva para alguma coisa. Então, todos os trabalhos, sim, no sistema RUDU, precisa ser conjurado. Assim como também, gente, na bruxaria, né? A gente faz as afirmações, manifesta energia, que é uma conjuração. No RUDU, se usa a palavra conjurar e não consagrar. Na bruxaria, nós falamos mais consagrar, mas que também é a mesma coisa, tá? Não muda nada. O consagrar é você afirmar algo, né? Você também dar um destino para aquilo. O conjurar é isso. Você dar um comando para aquela erva, para aquele pó, para a sua vela, para determinada finalidade, para a sua finalidade. Não engasgada aqui. Porque para o que você está precisando. Então, você precisa, sim, conjurar. Assim como na bruxaria, que é, como eu falei agora há pouco, a gente faz as afirmações, manifesta energia e no RUDU não é diferente. Essa manifestação precisa acontecer, porque você tem que ter fé, vontade, determinação e dar um destino para aquele seu feitiço. Então, precisa manifestar energia da mesma forma. Tudo que envolve energia, né? Tudo que envolve mexer com o oculto, com a magia, as forças do universo, requer aí que você tenha um comando, né? Mesmo quando a gente trabalha com outros sistemas, por exemplo, com o sistema da Goessen, que você faz uma invocação de um Daimon, você precisa dar ali um comando a ele, não é verdade? Você vai fazer, você vai conversar, você vai tratar algo com ele. Então, nesse tratar seu, é um comando também que você está dando. Então, na magia, no geral, com entidades, deidades, enfim, você afirma aquilo que você quer. Então, você tem o poder na sua voz. Você manifesta aquilo que você quer. Então, qualquer prática, gente, qualquer uma prática mágica, qualquer sistema do mundo, precisa acontecer a manifestação, que é a nossa visualização, aquilo que a gente quer. Porque, se não, não acontece. Muito utilizado também no Rudu, gente, muito, muito mesmo, todos os tipos de trabalho, né? As lavagens de chão, que são muito famosas, né? Que o que é? São ervas, né? São vários tipos de puros, conjurados. Na água, utilizam muito anil também, que é utilizado também na bruxaria, para limpeza energética. Então, você coloca na água, faz a lavagem de banimento, a lavagem também para trazer, né? A prosperidade, a sorte, o sucesso. Então, as lavagens, os banhos, os mojos, que são aqueles amuletos, né? Que a gente usa, existem jujus, gris, gris, entre outras, né? Muitas coisas que são utilizadas no sistema Rudu. Todas elas envolvem a conjuração. Existe trabalho de azaração, de maldição, como na bruxaria. É um sistema mágico. Então, existem todos os tipos de feitiços. Outra pergunta muito comum, é para quem oferece os feitiços, né? Aí, você faz o seu feitiço, vamos supor, um corte limpa, ou um coroa de sucesso. Para quem oferece? No Rudu, não tem para quem oferece. É muito do conjure, é muito da pessoa que está fazendo. Para quem você quer oferecer? É livre. Então, você pode oferecer para um santo católico, você pode oferecer para a Ganesha. Muito se faz esse trabalho de coroa de sucesso, ao Ganesha, por ser um deus é que remete também a fortunas, mudanças, né? Quebra os obstáculos, traz a prosperidade. Então, você vai encontrar muito por aí o feitiço coroa de sucesso, feito para o Ganesha. Assim como também para os ciganos, utilizam os ciganos do ouro, ou alguma outra deidade. Então, cabe a você. Você escolhe a deidade para quem você quer oferecer, tá? Então, não existe uma divindade específica no sistema Rudu. Por isso que ele é tão facilmente incorporado em vários sistemas mágicos. Você utiliza o sistema deles na sua prática, naquilo que você faz no seu dia a dia. Gente, é fantástico o sistema Rudu. É maravilhoso. Eu já trabalho há muito tempo incorporando na minha prática mágica, na minha prática pagã. Eu sou uma bruxa, mas sou uma conjuradora também. Eu fiz cursos de Rudu. Eu pratico há muito tempo e dá muito certo incorporar esse sistema na prática, em qualquer prática. Então, eu trabalho muito bem com a deusa Hecate usando o sistema Rudu. Eu trabalho muito bem com a deusa Afrodite. Eu trabalho muito bem com Ganesha, com Cigano, com outras divindades, sim. Inclusive, eu adoro fazer o parede de fogo a Ogum. Eu acho fantástico fazer esse ritual a ele, que é um feitiço Rudu também muito conhecido. E eu gosto de trabalhar com Ogum, que é uma divindade, é um deus protetor que quebra os obstáculos, quebra a demanda e dá abertura de caminhos. Mas também já utilizei para outras divindades. Então, é livre para quem você vai oferecer o seu feitiço. Assim como na bruxaria também. Todo mundo é livre para escolher qual a divindade que quer seguir, que quer cultuar. Gente, o nosso curso de Rudu, quanto que estão me pedindo esse curso? Ele vai sair em julho. O nosso curso de Rudu estará no ar. Completo? Não. Completíssimo. Vocês vão gostar. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu para esclarecer um pouquinho o que é, né? O sistema Rudu, tão falado, todo mundo comenta, muita gente pratica com outras religiões e dá muito certo sim. O mais importante de tudo é como na bruxaria ou qualquer outro sistema. Precisa estudar. Precisa entender o que você está fazendo. Em qualquer sistema mágico, não só no Rudu. Viu como não é diferente da bruxaria? Nem um pouco. A gente precisa entender tudo isso. E a gente entendendo essas ervas, entendendo cristais, minerais, tudo, né? A gente pratica de todos os jeitos em qualquer sistema porque você já entende por que aquilo que o manjericão faz, o que o alecrim faz, o que a artemísia faz, o que sassafras faz, você já vai saber e vai conseguir casar aí e fazer as suas práticas certinho com resultados assertivos. Gente, espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Obrigada pelo suporte, pelo carinho. Deixem aqui nos comentários também sugestões que vocês querem que eu aborde. e coloca aqui hashtag sou rodozeira, sou rodozeiro. Conta pra mim se você gosta desse sistema, coloca aqui nos comentários. Um beijo enorme pra vocês, que os deuses abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.